E o primeiro ponto é escolher o tipo de sapato ideal para combinar com a bermuda, porque assim, se você não tomar cuidado ali no anel, ela pode dar uma achatada na silhueta, porque ela cria uma linha horizontal que corta a sua silhueta bem ali no meio das pernas, na altura dos joelhos. O segundo look é combinando a bermuda com blusas que tem um decote em V, ou blusas que tem botões e você pode deixar um pouco abertinho. O decote em V, ele faz esse efeito de alongar a parte de cima, cria uma linha vertical, cria uma profundidade de colo, dá um respiro também, mostra um pouco mais de pele, dá uma sensação realmente de que essa parte de cima do corpo é maior. O terceiro look é combinar sua bermuda com opções de camisa social. Essa é uma proposta super bacana, que mostra que você está atualizada no mundo, atualizada nas tendências, porém, é uma mulher classuda, de classe, muito elegante. Então, vamos lá.